Vamos lá, queridos, pra você que é câncer, inscritos ou não inscritos aqui no canal, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia, Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de câncer, o elemento é a água. Vamos prestar bastante atenção em nossa leitura, se hoje você tiver aflito, faça uma prece, eu tenho certeza que espíritos de luz estarão te acolhendo no momento que tu elevar os teus pensamentos e tua voz a Deus. Não vamos nos desesperar, queridos, diante das dificuldades, vamos ter a certeza de que conseguiremos vencer todas as dificuldades, tudo aquilo que vem nos assolando e ter a certeza de que tudo muda, tudo passa, tudo cura e que há tempo pra tudo, amém? Três acontecimentos importantes que vêm pra câncer dentro das próximas horas. Aqui diz que um falso amigo hoje vai atravessar o teu caminho, tentando tirar a tua paz. Fala também que alguém vai te bloquear e vai desbloquear no mesmo momento, você vai perceber que essa pessoa te bloqueou, aí daqui a pouco você vai perceber que essa pessoa te desbloqueou. Isso vai causar ali uma certa agonia, uma certa dúvida em relação a essa pessoa. Fala também pra você tomar muito cuidado naquilo que você vem insistindo, nas amizades que você vem insistindo, porque não adianta você insistir naquilo que não dá certo, você tomar cuidado, tirar as suas próprias conclusões, entende? Tomar cuidado em relação a isso, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus abençoe sempre a tua vida e a tua família também. E vamos pra nossa mensagem a partir de agora. No setor amoroso ainda há uma inocência de câncer. Tu vem apostando todas as tuas fichas, colocando sobre os teus ombros. Não, não é colocando sobre os teus ombros, colocando as tuas expectativas na mão do outro, de pessoas que não vão te dar aquilo que tu busca, aquilo que tu deseja. Fala também sobre uma grande realização financeira ou algo que você quer muito, você vai conseguir alcançar. No amoroso, alguém volta e essa pessoa virou as costas pra você sem mais nem menos, sem te dar uma explicação. Eu tenho a sensação de que há algo mal resolvido entre você e essa pessoa. E essa pessoa estará retornando pra tua vida dentro dos próximos dias. Aqui diz também que alguém vai te prometer mudanças e essa pessoa fará de tudo pra ganhar tua confiança novamente. Setor financeiro, vocês estarão indo pra uma nova área e se dedicando. É claro que não vai ser fácil, você vai encontrar muitos desafios, mas você consegue alcançar a instabilidade que você tanto almeja. Sobre a família, vocês não saberão lidar com algumas pessoas da tua família. Mostra uma certa inocência da tua parte em relação a algumas pessoas. Aqui diz que dentro dos próximos dias você vai conseguir alcançar mudanças. Pra quem deu entrada em auxílio, aposentadoria, eu não sinto alguma coisa que venha do governo. Não sei porquê, mas eu pensei naquele negócio do pé de meia também, quem tem filho do ensino médio, eu senti isso. Você vai conseguir pegar aí durante a semana. Que Deus abençoe. Vocês estarão bastante cansados também essa semana no setor de trabalho. Não vai ser fácil manter o equilíbrio setor de trabalho. Algumas pessoas estarão dificultando a tua vida neste lugar. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Aqui vem falando também sobre um documento que vai ser assinado. Tome muito cuidado pra você não se envolver com justiça de uma forma negativa. Eu vejo aqui alguém indo pra cima de você com uma quente dor se fervendo. E você indo parar na frente de um juiz. Queridos, eu acredito que todos nós temos coragem. Depende da raiva. Eu acho que todos nós temos coragem de matar. Será? Eu acho que sim. Então, a gente precisa muito conter e evitar. Dá pra evitar muita coisa. Porque eu vejo que alguma coisa muito séria que vai acontecer, onde câncer pode vir perder a cabeça. E isso arruinar a tua vida. Entende? Então, assim, respire fundo. Não vá na onda dos outros. Não entre em energia dos outros. Ok? Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Você também vai mudar de cidade dentro dos próximos dias. E essa mudança pode ser proveniente de um concurso ou de uma nova oportunidade de trabalho que vai surgir em outro lugar aí pra vocês. A compra de um carro novo também tá aqui na tua energia. Muitos estarão felizes com essa nova conquista. E que Deus te abençoe. Esse carro chegou na hora certa. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tá sem carro. E que teve que vender o carro por algum motivo. Mas Deus, ele vai te dar vitórias. No amoroso, alguém que você deixou pra trás. Alguém que você finalizou um ciclo. Alguém que você não procura mais. Alguém que você cansou. Essa pessoa simplesmente estará te pedindo uma segunda chance. Eu vou repetir, câncer. O passado, ele virá até você. E vai te pedir uma segunda chance durante aí a semana. Ok? E vocês terão um pouco... Eu acredito que você vai dar essa oportunidade. E eu sinto assim, eu vou ser sincera. Eu sinto que é tempo perdido. Não deu certo há dias atrás, vai dar agora? Mas enfim, cada um com o seu cada um. Essa semana vai vir um cansaço energético. Qual é o cansaço energético? Pra você que não sabe o que é o cansaço energético. É aquele cansaço que você acorda e você simplesmente não descansa. Sabe? Porque às vezes a gente tem um dia cansativo, um dia exaustivo, né? Um dia árduo. E aí a gente dorme e a gente acorda revigorado. Porque o normal seria isso, né? Você pode estar carregando pedra no sol quente todo dia. Mas se você tiver uma boa noite de sono, você dorme e acorda sossegado. Mas o cansaço energético, ele não permite. O sono, ele não é reparador. Ou seja, acorda cansaço. E o que é o cansaço energético? O cansaço energético nada mais é, queridos, do que energias que a gente absorve e que a gente não consegue se limpar. A gente não sabe se limpar. E aqui tem muita gente precisando de uma limpeza espiritual, de uma ajuda espiritual pra se limpar dessa energia, entende? Você precisa se limpar energeticamente. Fala também que no setor de trabalho, essa semana, você vai conseguir dar a volta por cima. Eu vejo também você colocando ordem no teu ambiente, no teu setor de trabalho e recomeçando, iniciando uma nova trajetória. Setor financeiro, eu vejo organização e equilíbrio, mudanças significativas na tua vida. Setor de trabalho, alguém vai querer colocar ordem. Só que a pessoa que vai querer colocar ordem aí em vocês é alguém que tem o mesmo cargo ou mais baixo do que vocês. E aí é que mora o perigo. Eu sinto que você não vai aceitar muito ali o que essa pessoa vai querer fazer. Você também vai ter um reencontro com alguém do passado e esse reencontro te deixa feliz. Eu vejo muita comemoração. É alguém que... é como se tu tivesse uma ligação energética. Você tem essa pessoa no coração. Você não sabe onde essa pessoa tá. E você vira uma vez ou outra, vira e mexe, tá com essa pessoa na cabeça. E vocês estarão reencontrando essa pessoa. E você vai abraçar essa pessoa, vai conversar muito com essa pessoa. Família, essa semana estará invadindo a tua privacidade. E vocês não saberão lidar com isso. Pode gerar ali conflitos. Em relação a uma pessoa amada, você simplesmente vai desconfiar do que a pessoa amada diz. Você não vai sentir firmeza do que a pessoa amada diz. Câncer vai receber um dinheiro do passado. Pode ser um dinheiro que tenha a ver com justiça. Pois eu tenho o rei de espadas aqui. Pode ser alguma coisa que remete à justiça. No amoroso, eu sinto o câncer bastante cansado e sobrecarregado. Vem atraindo pessoas que têm incompatibilidade contigo. Duas bênçãos muito grandes vêm na tua direção e tu vai conseguir alcançar equilíbrio e mudanças. Ciclos serão fechados dentro dos próximos dias e você vai recomeçar. Aqui diz também que vocês estarão se desligando de pessoas do passado. No financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida. E você, literalmente, iniciando uma nova caminhada. Fala também, câncer, sobre uma perda familiar que muitos terão aí dentro dos próximos dias. É uma perda inesperada. Eu sinto que essa perda, essa pessoa não está doente. É alguma coisa repentina que vai acontecer aí dentro dos próximos dias. Você vai fazer uma viagem e aqui não mostra só uma viagem. Mostra uma vitória que vem através dessa viagem. Pode ser uma mudança de casa para um outro estado. E pode ser ali um concurso público que você passou e que você vai assumir o teu cargo. É algo muito bom. Pode ser também uma mudança de país para alguns, onde você realiza um desejo e vai em busca dos teus sonhos. Nesse período, o câncer estará tirando muita gente, inclusive bloqueando, tirando das suas redes sociais, do seu telefone. Você vai se desvencilhar, se afastar de muita gente nesse período. Você vai perder a confiança em alguém, é uma figura feminina. Você vai contar alguma coisa a esse alguém e essa pessoa simplesmente vai abrir a boca. Deus estará te dando essa semana, câncer, um grande livramento. Algo que vem na tua direção, Deus não permite, não vai deixar acontecer. Sobre a família, eu vejo que vocês estarão com um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio. Você vai vencer as dificuldades no setor financeiro e alcançar estabilidade. Aqui diz também que alguém vai te pedir ajuda no setor financeiro. Tomar cuidado também sobre uma discussão que você vai ter com alguém que está te devendo. Essa pessoa não vai querer honrar com um compromisso. Falsos amigos te rodeiam, você também vai mudar a tua situação financeira. Você vai se afastar de muita gente durante a semana e vai ofender alguém com palavras. Você vai falar palavras pesadas para alguém. E eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo, por fazer parte aí da minha vida. Que Deus te abençoe sempre. Até a próxima.